Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas ao canal. Estou aqui, gente, iniciando um vlog, que eu percebi que vocês gostaram muito de vlog, né, de produção. Então, eu resolvi dar início e um outro aqui. Tô aqui com essa criança no colo, por enquanto, né? Então, já deixa like, se inscreve aqui no canal pra ajudar muito a gente, né? Estamos precisando aí bater a nossa meta de inscritos e eu conto muito com vocês aí, minhas amigas laceiras, minhas amigas artesãs. Então, compartilha aí o nosso canal pra outras amigas, tá bom? Então, gente, vou começar aqui a fazer um vlog de produção, né? Já separei aqui algumas coisas. É um modelinho que eu vou produzir. Vou tentar começar agora pela manhã, né? Agora de manhã. E eu já gravei o vídeo do canal, nesse lacinho aqui que eu vou fazer, que a produção é um parzinho, né? Já até saiu aí. Então, gente, eu vou fazer uma produção desse modelinho de laço, né? Que eu já gravei aqui pra vocês. E eu já separei aqui, vou fazer todos com a fita jeans, né? Com as fitas que eu tenho aqui. E eu vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho das fitas e o processo de produção também, que eu vou fazer com todas as fitas que eu tenho aqui. Pera aí, gente. Com as fitas jeans que eu tenho aqui, tá? No caso, eu vou usar essas aqui, ó, a branca, a vermelha, o restinho dessa amarela que eu tenho aqui também. E já fiz com o verde, né? Então, eu quero aproveitar essas fitas que eu tenho e transformar todas elas nesses lacinhos. O acabamento do branco e do amarelo eu vou fazer com essas fitas aqui, ó, que eu tenho aqui em casa, que vai super combinar, que é o jeans claro e o lilás, né? Então, vai combinar aqui com o amarelo e com o branco. E no vermelho eu vou fazer com a própria fitinha mesmo que eu tenho. É aquilo que eu sempre falo pra vocês, gente. É usando o que vocês têm aí na casa de vocês. Eu tenho bastante fimozinho de biscuit e esses de frutinha, né? Por isso que eu decidi fazer esse modelo. Aí eu já liquido essas fitas aqui, número 5, né? E vou ficar ainda com as número 2. E aí eu tenho bastante número 2 dessa daqui. E aí eu vou ver modelinhos de laço que eu consiga fazer com essas fitas número 2, porque eu tô precisando de espaço, gente, como eu falei aí nos vídeos anteriores. Então, eu tenho que transformar todo o material que eu tenho em laços, porque assim fica mais fácil, né? De vender, fica mais fácil de já mostrar pro cliente o laço pronto, já fica mais fácil também de participar de feirinhas. Então, a minha ideia é essa, é pegar todo o material que eu tenho, transformar em laços e depois fazer as vendas, né? Porque aí eu vou me livrando desses material que eu tenho amparado, vou ter bastante peça e depois eu só vou ter trabalho em divulgar e vender. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês ver um pouquinho como vai ser a produção. Gente, dando continuidade aqui, olha como que ficou aqui a produção. Eu consegui fazer todos esses lacinhos aqui com aquelas fitas. Então, eu acabei meu estoque de número 5, né? Aí o branco eu tinha bastante. Aí o que que eu fiz? Eu resolvi fazer esses parzinhos aqui, esses lacinhos pequenos e resolvi fazer esse aqui pra colocar na tiara, ó. Aí aqui, gente, eu juntei quatro pedaços de 25 centímetros da fita número 5 e aí ficou esse tamanho aqui bom pra colocar na tiara, ó. Tá vendo? E aí eu fiz esses aqui, que era o que eu tinha, né? Restinho de fita número 5. Vou colocar esse aqui na tiara e esses vou colocar o parzinho. Esses eram os que já estavam prontos. Aí agora o que que eu vou fazer? Como eu já fiz tudo aqui, agora eu vou encapar os bicos de pato e depois vim pro acabamento e depois vim colar as frutinhas. Eu não tô mostrando pra vocês aqui passo a passo porque já tem um vídeo desse lacinho aqui, tá? É o vídeo anterior a esse, eu coloquei lá, já tá no canal. E aí vocês podem dar uma olhadinha. Depois eu vou deixar até o link dele aqui abaixo pra facilitar, tá? Então agora eu vou encapar os bicos de pato e já fazer o acabamento. Agora, gente, é umas três e meia da tarde, naquela hora que eu tava fazendo. Eu comecei a fazer umas nove horas da manhã, aí meio dia eu parei, né, pra terminar o almoço. Aí coloquei a Nicole na escola, coloquei a Isaac pra dormir e depois almocei e vim pra cá pra produção, né? E tô aqui desde duas horas, né? Já é quatro horas da tarde. Então tem duas horas que eu tô aqui produzindo, consegui finalizar aqui os lacinhos e agora eu vou pro acabamento, né? Eu estou com o plano de terminar isso aqui ainda hoje, né? Não fazer tudo isso aqui em um dia. Vou ver se eu vou conseguir, né? Porque eu vou pausando, né? Que o Isaac acorda, vou fazer uma coisa e outra. E mais tarde vou na igreja. Mas eu vou tentar finalizar isso aqui em um único dia, porque eu tenho outras coisas pra fazer também. Então conforme eu for fazendo aqui, eu vou mostrando pra vocês como que tá ficando. Gente, vou atualizar aqui vocês. Agora é seis horas, né? Dezoito horas. E eu parei aqui, porque eu preciso ir pra igreja. Então eu parei aqui, mas eu já adiantei bastante coisa, ó. Eu já consegui fazer todos esses aqui, o acabamento, encapei o bico, né? Coloquei a fitinha, já coloquei a borrachinha neles. Aí fiz também essas quatro tiaras aqui, ó. Que eu tinha deixado separado, né? Pra fazer. Fiz essas quatro tiaras. E já tenho esses bico de pata aqui encapado, ó. Borrachinha cortada. E agora falta eu fazer só esses aqui, ó. Seis. Pra completar a parte do bico de pata e do acabamento, né? Aí eu vou pra igreja agora, quando eu chegar mais tarde. Lá pra umas dez, né? Eu vou concluir esse aqui e vou colocar os apliquezinhos, né? E aí vai tá finalizado, né? A etapa aqui do lacinho, né? Então já deixa o like aí, gente. Escreve no canal, né? Se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Que eu vou gravar mais vlogs de produção e colocar aqui no canal pra vocês. Então eu vou agora pra igreja. Quando eu voltar, eu vou terminar. E eu vou terminar esse aqui ainda hoje, gente. Em nome de Jesus. Que amanhã eu já tenho uma outra coisa pra fazer. Outros modelos pra fazer, né? Então, gente. Vim finalizar aqui esse vlog com vocês. Mostrando aqui a produção. Consegui fazer aqui, ó. Quatro tiaras. E coloquei, né? Aqui os enfeitezinhos, os fimos nela também. Consegui fazer uma vermelha. E fiz aqui três, ó. A branquinha com esses detalhes de estrelinha. Tudo aproveitando que eu tenho aqui em casa, gente. É o que eu sempre falo pra vocês, né? Vocês não precisam tá comprando aqueles materiais da moda. Sempre tá comprando materiais diferentes pra fazer peças diferentes também, né? Você pode usar o que você tem na sua casa e usando a sua criatividade. Ó. É tanto que essas tiaras aqui, eu fiz tudo com a fita número cinco. Ó. E ficou o mesmo tamanho se eu tivesse usado a nove. Né? Então, aqui, ó. Eu fiz esses branquinhos com esse detalhe aqui da fita jeans claro, né? Porque eu não tinha mais fita branca. E eu queria aproveitar o que eu tinha aqui, né? De fita. E aí, fiz esses lacinhos aqui, ó. Ficou tão fofo, gente. Com esses detalhezinhos de coração que eu já tinha aqui em casa. O vermelho eu fiz assim com as frutinhas, ó. Fiz aqui os vermelhos com as frutinhas. Esse aqui também é a mesma coisa. Eu não tinha mais fita amarela. Então, eu peguei esse aqui, né? Que ia combinar perfeitamente. E adicionei aqui essas estrelas maiores. Ó. E ficou super bonitinho. Deu pra aproveitar também que o amarelo. Fiz quatro parzinhos de amarelo. E fiz esses vermelhos de frutinha. E fiz o verde também, ó. Também com as frutinhas. Ó, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vlog. Vou deixar o link do passo a passo aqui desse lacinho, né? Que eu já fiz aqui no canal. E agora, bora divulgar aqui. Bora vender, né, gente? Porque dinheiro é sempre bem-vindo, né? E a gente sempre precisa. Então, espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vlog. Fiquem com Deus e até o próximo. Fiquem com Deus e até o próximo.